Olá pessoal tudo bom aí no vídeo de hoje eu quero mostrar para vocês aqui ó finalizando o projeto que eu comecei essa aqui é a águia de ouro Mirim essa bicicleta aqui exclusiva não existe pessoal se quer perder minha cabeça aqui eu pensei eu vou fazer uma existe a águia de ouro aro 26 essa mesma é raríssima coisa mais rara do mundo encontrar uma bicicleta dessa entendeu eu faço eu vou fazer uma bicicleta Mirim que é uma bicicleta rara também da águia de ouro 72 aí ó qual que é o diferencial dela garupeira acoplada tá vendo ó garupeira fiz tudo fiz com o zero abaixei a mesa aqui fiz as modificações tudo que tinha que fazer fui cortando e mudando aí chegou nisso aí ó tá vendo ó essa aqui é uma águia de ouro Mirim tô só fazendo os projetos fazendo os projetos mas não tá dando tempo de terminar hoje eu tirei o dia para mim passar o primer neles nos quadros e talvez mais tarde já vou começar a pintar e talvez essa semana mesmo já já vou postar vídeo novo vídeos novos aí com com essas bicicleta acabada já adesivada tudo certinho prontinha colocar os brasãozinhos adesivo aqui tudo certinho vai ficar show de moto aqui está uma outra aqui que essa aqui é a olé 70 aqui essa aqui é um olé 70 também só que isso aqui pessoal um olé 70 já é uma coisa rara você não vendo hoje no dia a dia você não vê isso aqui na rua as que tem tá na monte colecionadores e isso aqui já por ser uma bicicleta muito rara ela se tornou muito cara eu resolvi fazer um olé 70 mirim aro 20 olha que gracinha que ficou pessoal colocar o brasão aqui pintar agora de tarde mais tarde eu vou pintar elas a desivar tudo certinho vai aqui ó vai ser uma olé 70 mirim aro 20 olha show de bola essa bicicletinha ficou coisa mais linda tá vendo aqui tá aqui está agora o perinho dela tá vendo ó fiz tudo zero fiz tudo não tinha não aí ó tá vendo ó fiz mola fiz tudo isso ficou perfeito a garupeirinha no estilo da da olé mesmo aqui está também cobre corrente peixe esse aqui também eu fiz tudo pessoal eu faço tudo zero aqui na oficina aqui tá vendo ó esse aqui é um pouquinho mais redondado esse aqui já é um pouquinho mais chato foi um para cada um né uma para paulé e a outra parada de ouro aqui tá os garfos aqui tá vendo esses garfos que era tudo garfo de bicicleta grande eu cortei eles afinei e fiz amassei e fiz aqui outra vez para ele dar certo no aro 20 porque o outro ele vinha aqui mais ou menos é para o 26 né é tudo adaptação o que eu faço aqui ó para lá minha questão aqui ó aí eu fiz aqui na oficina aqui ó não tem muito maquinário não mas eu fui querendo usando a cabeça mas eu compro certo é muito legal a estética deve ser ficou muito bonito ó é legal pessoal gostou de fazer aqui ó das mirim aro 20 inscreva no canal pessoal vamos dar uma coisa para esse canal crescer ó um abraço e com deus aí ó tudo de bom